Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma caixinha. Dessa vez veio uma caixinha pequenininha, porque eu não pedi muita coisa, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou abrir junto com vocês. Deixa eu abaixar a câmera. Tá aqui minha notinha. Não veio faltando nada dessa vez. Dessa vez até que foi fácil de abrir, gente. Tem visto que eu levo um nocaute. Não, tem um plástico em bolha. Veio esse... Olha, toda vez tá vindo agora esse negócio. Veio aqui dentro. Podia ter vindo os dois batons dentro, né? Veio um só nesse saco, mas enfim. Veio esse Power Stay, que eu pedi mais um. Eu gostei muito desse batom. Esse é meu. Veio esse Ultra Gloss, que é meu também. Deixa eu subir, né, gente? Que eu tô esquecendo de subir a câmera. Bom, veio esse Power Stay. Veio esse... O Power Stay é o... Roxo Vibrante. Depois eu vou abrir no final do vídeo. Esse daqui é o Ameixa Suave, que é o Ultra Gloss. Pedi pra mim também. Pedi esse Musk mais Intense. Esse eu pedi pra mim também, gente. Ai, eu gostei muito da proposta dele. Achei, assim... Bem... Pedi Incandescenting Joy. Esse é meu também. A maioria das coisas que tem aqui são minhas, tá? Eu pedi pra mim, porque eu não tive muito pedido esse mês. Então, eu pedi algumas coisas pra mim. Vou abrir tudo no final do vídeo, tá, gente? Veio essa escova, que não é minha, essa é de cliente. Vieram. Veio essa amostrinha do Incandescenting Joy. Veio esse... Essa amostrinha do Encanto Livre. Inclusive, é do Encanto Velho, né? É... Pere Magnolia, que eu não entendi. Mas, enfim. Vai entender. É... Veio esse batom. Que é o vermelho mais vermelho. Ultramatte. Pedi pra mim esse. Veio esse... Febre Coral. Esse é de cliente. Veio esse... Esmalte... Carmin. Ó, é bem bonita a cor. Gostei. Esse eu pedi pra mim também. E veio esse brilho labial da Cinderela. Que é Tutti Frutti. E vieram... A revista da Avon. Essa daqui eu não vi. Não vi nenhuma ainda. Veio essa moda e casa. Eu acho que eu só via da... Da revendedora. E as outras eu não vi nenhuma. Vou ver agora. Vou gravar pra vocês também. Bom, então vamos abrir os... Vamos abrir os perfumes. Gente, esse Musque Intense eu pedi pra mim. Que eu achei a proposta dele muito legal. Eu gosto de perfume aquático. Eu tava pensando em pedir o Musque Marini pra mim, sabe? Aquele... Simplesinho de vidro. Só que aí eu vi que esse daqui tava por 18... Já quebra o bagulho antes de abrir. Não tô conseguindo nem abrir. 10x0 o perfume. Aí. Eu achei muito bonita essa empalagem. É um degradê aqui. Esse é o... Ah não, já pedi outros. Já pedi o Marini desse. Nossa, olha esse líquido. Que coisa mais linda. Olha, ele é azul escuro, o líquido. Nossa, lembra muito aquele caiaque que tá fazendo propaganda na televisão. E aqui, ó. O adesivo é meio fosco. Onde tá escrito... Ai, gente. Tô louca. Nossa, esse é maravilhoso. Nossa. Tudo de bom. Adorei. Achei lindo. Ah, vamos abrir o... Incandescense Joy. Eu não sei o que acabou. Arrumou com essas embalagens que agora tá difícil de abrir. Eita bom. Ai, cheirinho gostoso. Ele é assim, ó. Ele... Ó, ele veio... Torto aqui. Olha que lindo. Ele é aranjado. Nossa, é um floral. Um floral bem delicado, gente. Ó, incandescense Joy. Eu gosto do outro pra caramba. Desse também com certeza eu vou gostar. Achei ele muito bonito. Ele é... O cheiro dele é de margarida. Deixa eu guardar o muskintense que eu tô ficando doida. Vamos lá. Eu vou abrir primeiro o vermelho mais vermelho. Eu andei doando algumas coisas minhas, então eu fiquei sem algumas coisas, sabe? Aí eu aproveitei pra repor alguma coisa que eu doei. Ó, ó o que acontece, ó. Quando você não consegue abrir. Ele fica assim. Tá, agora sim. Acabei com a minha unha, mas abri. Olha a situação. Nossa, que lindo! Maravilhoso, hein? Esse é o vermelho mais vermelho. E ele é... Ultramatte. Esse daqui... É da linha Power State. Eu pedi um, mas eu gostei bastante, então eu pedi outro. Eu pedi esse roxo. Que é o... Roxo vibrante. Ainda bem. Ainda bem. Amém. Eu achei lindo. Perfeito. Cadê o outro batom? Onde que eu pus? Ah, tá aqui. Aí já cai tudo pro chão, já quebra. E por fim, eu pedi esse ultragloss. Que na verdade eu não ia pedir, mas aí por fim eu acabei pedindo. Não sei porquê, na última hora eu pus ele no carro e falei, seja o que Deus quiser. Porque eu gosto de gloss. Eu acho que ele é isso. Dá uma sensação assim de hidratação maior do que o batom, sabe? Olha que coisa mais linda essa cor. Nossa, e ele parece ser bem pigmentado, viu? Gente, olha o acabamento desse batom. Tô bege com esse batom. Gente, não tá assim uma coisa, assim, bem passado, mas tá ótimo. Tá lindo essa cor, gente. Adorei, 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 adorei. E esse daqui, não posso passar agora, né? Ou posso? Não vou deixar esse batom lindo, maravilhoso. Outra hora eu passo e tiro uma foto e posto pra vocês. Adorei também a cor desse gloss, gente. É perfeito. E é isso, gente. Os que eu posso abrir são esses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e não tá inscrito no meu canal, se inscreve. E se você tem algum comentário, alguma sugestão, escreve pra mim também aqui nos comentários. Se você não tem revendedor a mão na sua cidade e compra a mão comigo, eu vou deixar o link da minha lojinha virtual aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.